Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Motorista presa após atropelamento de modelo, é liberada por fiança de R$ 3.000. Ela foi ouvida em uma audiência de custódia e juiz entendeu que ela devia ser liberada. Policiais teriam recebido informações no local do acidente. PM informou que atendeu à ocorrência, constatou que se tratava de uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma bicicleta. A motorista Adriana Felisberto Pereira, 33 anos, envolvida no atropelamento que matou a ciclista Luísa Lopes, de 24 anos. Na semana passada em Vitória, ES, foi liberada da Delegacia Regional do Município após pagar fiança de R$ 3.000. No dia do acidente, a mulher chegou a ser conduzida à Delegacia Regional do Município, sob suspeita de dirigir embriagada. Segundo o G1, ela foi ouvida em uma audiência de custódia, destinada para presos em flagrante. E o juiz José Leão Ferreira Souto entendeu que ela devia ser liberada. Segundo o magistrado, com base no auto de prisão registrado, os policiais teriam recebido informações no local do acidente de que a vítima teria sido atropelada por outro carro e arremessada contra o automóvel de Adriana. Ao jornal, a polícia militar informou que, no local, a equipe que atendeu à ocorrência, constatou que se tratava de uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma bicicleta. A nota enviada pela corporação, no entanto, não cita o envolvimento de um segundo carro no acidente. A PM ainda não sabe dizer se o semáforo estava fechado para ciclista ou para motorista. No entanto, suspeita que o carro estivesse em alta velocidade. Adriana é investigada pelo acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória, antes da liberação para os familiares. Estourei a cabeça dela porque ela passou na minha frente, em um vídeo que circula pelas redes sociais. Adriana Felisberto Pereira comentou o acidente com uma testemunha. As informações são do G1.